Olá, Filipe aqui de novo para um outro vídeo no canal. Esta vez estou de volta no meu estúdio. Sim, depois da quarentena de dois meses, estou de volta no estúdio. Feliz de estar aqui. Estava esquecendo este lugar. Foi muito bom fazer todos os vídeos na minha casa. O som é diferente, o ambiente é diferente. É muito branco e muito limpo. Este é branco e você pode ver que o som está seco, mas é onde eu creio, onde eu faço todos os vídeos para vocês aqui no canal. Eu gostaria de agradecer a todos os suportes aqui no Youtube e também nas mídias sociais como no Facebook, Instagram. Especialmente durante esses momentos difíceis. Muito obrigada. Então, hoje é um tipo de dia de unboxing. Eu estava planejando esse vídeo desde o começo da quarentena, no começo de março, quando eu signo com o Mino. E eu fiz o unboxing, mas não tive a chance de terminar o vídeo. Agora está terminado e estou aqui para mostrar todos os instrumentos, esses acessórios e também meus carhões. Isso não é uma revisão de vídeo ou um teste de som, isso é apenas uma revisão de todos os instrumentos. E eu coloquei todos os links de produtos abaixo na descrição, se você quiser comprar. Então, vamos lá. Vamos começar com os suportes. O primeiro é o grande alímino shaker do Mino. Eu gostei porque é muito definido e o volume é ótimo. Especialmente se você quiser jogar com o carro. O segundo shaker, ou shakers, é o Luiz Conte Signature Shaker. Eu escolhi dois modos. O medium shaker. E o soft shaker. Agora, meu novo pandeiro. O pandeiro é um instrumento que vem do Brasil. E estou praticando todo o tempo, tentando melhorar. Porque não é fácil. O modelo é o Cian Oak. O tamanho de 10 in. E vem com a cabeça de gordo. Agora um gadget. Não é um gadget, mas eu gosto de chamá-lo. Porque é muito bonito. É muito pequeno. É um mini jambê. É um mini jambê. É um mini mini jambê. Você pode encontrar diferentes artes. que funciona. É um mini jambê. É incrível. Um mini jambê. Um mini jambê. Certo. O mini jambê. Acho que esse é o meu 2º mini jambê. Essa é o hard ash. Como o snackraft jambê que eu já contei antes. você pode encontrar diferentes materiais da tapa. O som é muito bom e pode ser usado em diferentes situações. Outro item que eu uso bastante em minhas sessões é o Guiro. O Guiro de Mino. Parece legal e parece legal. E para carregar meus caixões, eu recebo dois bolsos. O Backpack Pro, para carregar como um backpack, como um rucksack. E o Deluxe Cajon Bag, que é muito forte para proteger quando você vai viajar. Para proteger seus caixões. Agora os que todos estão esperando, meus caixões. As vocês podem ter visto no meu Mino Factory tour, no último mês, eu postei um vídeo aqui no YouTube. Eu testei todos os caixões que eles tinham na sala de show. E eu me enlouquei especialmente com os caixões artesais. Os caixões artesais são caixões flamenco-style caixões, com caixões no interior. E eles são feitos em Espanha, no sul de Espanha, por um dos mais famosos caixões de caixões em Espanha, chamado Pepote Percussion. E eu escolhi dois caixões que são muito específicos e muito diferentes entre eles. A primeira é a linha de cantina. E a linha de martinete. E a linha desto é passagem. É uma série. Obrigada então. Agora é hora de забras ver. Rasam você! Chega! Espere que na frente! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 This was just an example of these cajones, soon I will do a full review of each of the cajones. I would like to thank Minor Percussion to have sent all these instruments to me and my new cajones, they sound great, I'm very happy for that, thanks a lot. I have included links of all the products I show in this video in the description below. Leave a comment with our opinions about all these instruments I show here and if you want to start to play cajones, you can start for free, I'm offering a free starter crash course, link in the description below. And if you already play the cajones and you want to learn more, different things, new things, I would like to say that the new intermediate and advanced course are almost ready and are going to be available at cajonesmaster.com very soon. If you want to know more about the new courses, there is a link below that you can register and receive all the updates. As always, click thumbs up if you like the video, don't forget to subscribe to the channel. Thank you very much for watching and I'll see you in the next one. Take care. Bye. 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 Obrigado.